Hoje eu estou aí com mais um tutorial para o canal, aí hoje eu vou estar trazendo como é que baixa e instala o PES 2016 atualizado aí com brasileirão e tudo Primeiro eu peço que se inscreva no canal, deixe seu gostei, qualquer dúvida você pode deixar nos comentários que eu estarei respondendo aí então Estou esperando aqui no meu cartário o link do site Vou deixar logo direto aí no, então aqui ó, vou deixar o link direto já para download aí, aqui é o data do jogo E aqui é o jogo, está deixando na descrição também para você estar baixando Então você baixa aqui, também baixa aqui os dois Depois pode fechar, então No meu caso eu coloquei na área de trabalho aqui, então eu já passei para o celular, você pode estar passando pelo cabo USB ou pelo cartão de memória Aí você quem sabe, sua preferência, você envia para o celular O meu caso está aqui já Está em Bluetooth aqui com um colega que me enviou Então você copia o data Marca ele aí, então vem Copia ele, vai mandar selecionar o lugar Você tem que estar no, no celular aí, né, no, na, como é que se diz Você ensina o cartão de memória ali no, no Android do celular mesmo, então Você clica em Android Em data E dá um colar aqui No seu, eu não sei se o celular é do mesmo tipo do meu, mas É fácil aí de achar, ó Você já conhece ele, né, seu celular, então Você vai lá, copia e cola aqui Agora eu não sei se funciona em todos os Androids, né Esse meu é, se eu não me engano, é o 4.1, a versão dele Pronto, já, já copiou Agora você pode voltar aqui Você vai lá agora onde está o, o APK do jogo No meu caso está em Bluetooth, né Agora começa a instalação do jogo Clica nele Instalador de pacotes Lembrando aí que Como é aplicativo externo na essência da Play Store Algum celular vai pedir para ativar a permissão Vocês ativam a permissão para Instalar jogos externos na essência da Play Store Play Store Então se ativar aí, vem fazer esse procedimento Pode estar pausando o vídeo aí, então vai Clica lá, vem instalar Vai começar a instalar Eu vou estar pausando aqui o vídeo enquanto instala Para não demorar muito aí, ficar muito grande Já já eu volto aí quando terminar de instalar Bom galera, voltando aqui, ó Já instalou, então Vocês dão um concluir Ou abrir, eu dei um concluir Então tá aqui já, então vocês abram o jogo Espera carregar aí Deve ser aqui porque Tá compartilhando tela com o computador Vamos esperar aí carregar No meu caso tá só travando Por causa que tá compartilhando A tela com o computador aí Então pronto aqui, abriu o jogo já Agora vai aparecer Se você dar um ok Vai começar a baixar O data do seu celular Para o seu celular aí Então eu vou dar um pausa no vídeo aqui Vai começar O download do Do data No caso é o data Para o meu celular, né O seu vai começar A fazer o download também Então vou pausar aqui o vídeo Enquanto carrega Então já já eu volto aí E aí E aí E aí